Então, eu vou trazer esse jogo de novo, primeiramente, eu já trouxe esse jogo no canal, eu vou trazer de novo porque ele teve uma atualização aí e trouxe esse novo Nextbot, eu acho que ele já existia, mas eu vou trazer porque eu tô sendo ideia de vídeo, pra novo vídeo do Senhor Incrível, e avisando que eu não vou mais fazer contiboss, eu vou focar em conteúdo de Senhor Incrível, vou focar num conteúdo que me dê prazer, Que me dê prazer de fazer, porque assim vocês tem mais conteúdo que vocês assistam, sai! Nossa, velho, moleque, cara, o bicho já tá no meu cangote, mano, velho, ele já tá aqui, ele tá muito rápido, velho, tô nascendo literalmente do lado dele, ó, nascendo não, renascendo, velho, não existe esse de nascer, tô falando errado, Eu vou baixar um pouquinho o volume aqui, porque na maioria das vezes que eu vejo meus visões antigos, eu percebo que essa bomba tá estourado, tá estourado, na, na, e vocês não conseguem nem ouvir minha voz, de, sei lá, Ó, 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 não, velho, essa saída de novo, pelo menos dá, vai pra abrir aquela porta, não dá, ai, passa pra porta, seu burro, pera de ficar pulando, e passa pela porta direita, Nossa, o sistema de correr rápido nesse jogo, então, deixa eu continuar aqui que eu tava falando, o sistema de correr desse jogo, correr rápido, correr rápido, não só correr assim, sei lá, igual um, sei lá, um cara com pouco fôlego, um exemplo, sei lá, correr lento, igual eu, correndo bem lento, igual eu, deixa eu continuar aqui, mano, não, sério, o next boss não tá deixando agora, Eles tão muito, eles antigamente deixava, velho, eu conseguia driblar, porque era um, um lugar mais aberto, mas essa bosta dessa escola é muito fechada, mano, é muita entrada, Sai, Tem caixa no meio, por quê, meu? As ideias? Poxa, cadê ele? Ah lá ele, ali, ó, Vem pra cá, Nossa, velho, quase que ele não passa pela, aqui, decorei o mapa, tô conseguindo decorar esse mapa, Então, Sistema de correr desse jogo é meio, Rúi, velho, porque você, tipo, Tem lugar aqui que você fica batendo a cabeça, você perde a velocidade, Você fica enroscado, você não consegue sair, Caralho, mano, Tem skibili, skib, skibili toilet, velho, nesse jogo, Tem, tem tudo nesse jogo, tem, Tem skibili, Ah! Ele é tipo, um bunga, velho, ele não mata, só no hit kill, velho, Igual, igual, o que eu tava testando, aí, velho, Aquele, do sorriso, Que ele é muito assustado, ele é rápido, velho, ele é rápido, Não naquele nível, lá, de grimo, assim, mano, é muito exagerado, Mas ele é bem rapidinho, Ó, confundi a textura da árvore com skibili toilet, Tipo, que merda disso, um diário vira essa, mano, Na árvore, ele tem duas cores, Oxi, Ah lá ele, Ah, ele tem a mesma, Ele tem a mesma mecânica do ingrimança, Só que, mais brocha, Eu não consigo subir, Aí, consegui, é, Fugir, Fugir, só fugir, sei lá, Falei só, Fugir, tava sem ideia pra falar, Então, só fui pra fugir, Ó, ó o parkour, Ó o parkour, nem, Posta, só porque eu ia falar que nem errava, Esse jogo é muito preconceituoso comigo, Ué, O que ficou? Olha lá ele, Ó, ele não vem, Ele não tem teleposta, Ó, grande, Caralho, Que susto, Ai, ele conseguiu, Ele me salvou, Ele me salvou, Nossa, obrigado, skibili toilet, Você me salvou, Você é louco, Sai, Nossa, Ele tá muito perto, Viado, Eu não tô correndo rápido, Ele me machucou, Eu não tô correndo, VRAAAA, Rapariga, Desgraçado, Como é que eu abriu o negócio ali, É back to game, Nossa, velho, Que susto, Mano, Ele literalmente apareceu na minha frente, Sério, Sem explicação, É mole, É mole, Subi aqui, Entra na porta, Caralho, Burro, Caralho, Caralho, Que isso, Mano, Ele é muito rápido, Velho, Ele aparece literalmente do nada, Não, Não dá nem pra fugir, Não dá nem pra dar uns luisinhos, Marrento, Que igual dava naqueles lá do, Do, Outro jogo, É muito difícil, Vai, Sobe, Aí, Eu consegui subir, Mano, Pela primeira vez, Eu consegui subir nessa bosta, Inútil, Sai, Ele já tá aqui, Ele aparelha muito rápido, Não dá, Muito ultrapassa, Cadê ele, Olha lá ele, Ele teleporta, Sai, Caralho, Sua droga, Bosta, Sobe aqui, Sobe aqui, Não entra na porta, Burro, Caralho, Bora lá, Mano, Bora lá, Sobe aqui, Sobe aqui, Eu acho que ele não consegue subir aqui, Consegue? Sobe na, Na, No rack, Seu corno, Aí, Vamos ver, Cadê ele, Primeiramente, O bicho sumiu velho, O bicho ficou pra cigarro, Deixa eu ver, Deixa eu ver aqui embaixo, A, Caralho, Caralho, Sobe, Caralho, Eu consegui subir, Eu consegui subir reto, Ó, Ó, Ah, Depois dessa vez, Não consegui subir, Aí, Ele tá aqui, Já, Sobe, Olha ali, Caralho, Eu consegui driblar até aqui, Isso é muito bom, O jogo crachô, O jogo crachô, O jogo crachô, O jogo crachô, O jogo crachô,